O Plug TV Card funciona? Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre o Plug TV Card vou falar se realmente funciona, se vale a pena você tá comprando, utilizando aí na sua televisão, no seu aparelho de celular computador eu vou te explicar exatamente aqui, na verdade um depoimento meu aqui sobre o Plug TV Card Bom pessoal, primeira coisa que eu falo pra vocês é que se você não assistir esse vídeo até o final, a chance de você tá caindo em algum tipo de golpe que tem a ver com o nome do Plug TV Card é alta então, já para de tudo que você tá fazendo e assiste esse vídeo aqui até o final beleza? Primeira coisa é isso, a segunda coisa pessoal é que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de séries, de filmes, de animes e tudo mais, só que quando eu ia assistir em aplicativo gratuito, sempre travava sempre dava problema, tá? E não é isso que eu quero que aconteça com você até que um dia pessoal, eu acabei descobrindo aí diversos outros aparelhos aí, outros aplicativos de assistir filmes e séries, só que a maioria deles travava, não dava problema não tinha suporte e muitos deles era mensal, eu tinha que pagar mensalidade, e aí eu fui desistindo de assistir filmes e séries online tá pessoal, até galera, o que aconteceu de eu encontrar esse Plug TV Card tá pessoal, esse Plug TV é muito bom, por quê pessoal? porque ele é um aparelho, tem vários filmes várias séries, de diversos aplicativos grandes do mercado, que você deve saber qual que é então tem tudo, praticamente tudo que tem aí no mercado, e sem contar pessoal que esse Plug TV Card ele também tem alguns canais ali pra você assistir também, durante ali o aplicativo, tá? E outra coisa interessante que eu gostei desse Plug TV Card pessoal, é que ele não possui a questão da mensalidade ou seja, você não precisa ficar pagando por mês ali, esse Plug TV Card é de 3 em 3 meses é, também tem de 1 em 1, você paga ali uma vez por ano já era, e também tem de 2 em 2 anos ou seja, você paga uma vez, aí você vai pagar daqui a 2 anos, aí você fala ah, mas é que seu valor é absurdo? Não, não é valor caro se você for dividir em 12 vezes ali no cartão dá menos de um cafezinho por mês então, esse Plug TV Card, galera pra mim, é o melhor aplicativo pra você assistir a sua TV online atualmente, tá? eu vou deixar o link dele aqui embaixo oficial pra você já vou te explicar o porquê que esse é o link oficial bom galera, quando eu tava comprando pesquisando, eu vi né, como é que diversas informações de pessoas que acabaram caindo em golpe, ou seja essas pessoas compraram em sites falsificados não receberam acesso do seu e-mail acabaram perdendo ali todo o seu dinheiro comprando esse Plug TV Card então, uma coisa que eu não quero que você faça é comprar em qualquer anúncio por aí comprar em qualquer site por aí eu vou deixar o site oficial que eu comprei aqui embaixo na descrição e no comentário fixado aqui embaixo também, tá bom? e seu único site, ó está recebendo o acesso corretamente onde você compra e recebe o acesso no seu e-mail corretamente, tá bom pessoal? onde eu comprei eu também recebi o acesso corretamente através desse site que tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, tá bom pessoal? nesse site aqui vai ter um vídeo explicativo pra você entender mais sobre o Plug Card TV beleza pessoal? tamo junto aí falou e até a próxima e aí